Dia 9 de janeiro de 2022, sem comida, sem água, então todos eles não sabem nem o que fazem com a gente, mas estamos sendo humilhados aqui, ó, todo mundo com bagagem, todo mundo com bagagem, gente de idade, olha, o povo não cabe mais no ginásio, a fila faz a volta, o que que eles querem fazer com nós? Quem tá em casa aí, ó, sai pra rua, sai pra rua, vamos parar o Brasil, nós temos que parar o Brasil, porque desse jeito assim não dá, nós estamos sendo aqui presos aqui. Dia 9 de janeiro de 2023, uma senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal, 10h às 4h da tarde, ninguém forneceu almoço pra nós, nem lanche, nada, estamos, tipo, empurralados, reféns é a palavra, desde as 7h também é a hora que avisaram que era pra nós se dirigir lá ao fim do quartel, que teriam os ônibus nos esperando, estamos aqui, é lamentável de ver, lamentável, estamos aqui, sem comida, sem água, sem banheiro, e nós estávamos, umas 8h da manhã, umas 8h e meia, até as 2h e meia da tarde, dentro de um ônibus, de em pé, cheio de gente, as nossas malas, tudo, nós estamos tudo, tudo tipo mendinho, sendo humilhados. Essa é a cena, essa é a cena dos terroristas que eles estão procurando, eles estão buscando terroristas, eu ouvi isso de um delegado da Polícia Federal, que eles querem descobrir quem são os terroristas que fizeram aquele ato lá na Praça dos Três Poderes, os equipamentos públicos, aqui eles não vão achar não, provavelmente, eu quero que eles procurem, que seria muito importante pro país descobrir quem são. Estamos aqui, pessoal, no ginásio de esporte da Polícia Militar, aqui ó, pessoal, isso aqui é a prisão, todos os anos terceiros aqui tem uma galera aqui, pessoal, olha que multidão, a gente não sabe, todo mundo vai ser ouvido aqui, é uma multidão que está aqui, a gente. Fomos sequestrados, colocados dentro de ônibus, dentro do qual ficamos 5 horas, as mulheres de idade se urinando, porque não tinha banheiro, agora nos trouxeram aqui para um quartel, nos revistaram e agora nos jogaram dentro de um estádio.